Bom dia, nerdinhos, fãs de jogos, eu sou o Ogro. O LOL de rua é um evento confraternizatório que acontece duas vezes por semana no nosso canal e reúne subs e viewers pra partidas amistosas com narração profissional. Confira a partir de agora um pouquinho do que rola no nosso canal da Twitch, em ogro.live. Mais dano, mais dano, mais dano. É uma das unas do LOL que dão mais dano ao longo do jogo, se faz dano com o eletrocutar. Ela escala bem, né? No centro da sua tela já vemos o Toscano utilizando os seus emotes, já empolgadão com o seu licin, se não me engano já colocou ali uma skin, já é o seu personagem favorito. Toscano começa com o Qzinho já no seu headlist, também feito pela equipe da União Soviética, que aqui no LOL de rua nós, vamos dizer que, instrutivamente, chamamos os times de Estados Unidos e União Soviética, né? Grandes rivais aí da Guerra Fria, o time azul é o americano e o time vermelho é o russo. E aí, Duquesa? A ação começa no top, já com a iniciativa do Colosso. O Colossus, com o Dr. Mundo, que tem bastante regeneração, né? O Malcai consegue se dar bem contra essa regeneração do Colossus. Voltando à partida. Voltando agora sim, não lembro nada o que você tinha perguntado, mas não tem problema. A Baby Dog já agressivou pra cima da Ashley no bote, já tomou uma flechada na boca. Tranquilo. A troca no top, olha que coisa bonita. Coisa bonita, Lucian. E a Baby Dog já agressivando, é a Lux. Lulu, é a dupla Lulu. Tem bastante opressão nesse começo, o Sfúria também dando uma pressãozinha pra cima dos Eds sobre o Fúria no meio. O Gabi Crime sendo obrigado a ir pra moita, recuar um pouco com o seu Malcai, porque o mundo tá claramente levando vantagem nessa rota. Trocação intensa, o Colossus não dá mole. Por falar em não dá mole, o Inquebrável, utilizado pelo Night Vision, absorvendo um pouquinho de dano que seria direcionado ao seu ADC. o Mutante Alado muito baixo na Jungle, perigosamente baixo, quase que era solado pelas Aquaminas. Alguma coisa que a gente já viu acontecer aqui no LOLzinho de rua algumas vezes. Arrajado, utilizado pela Ashley, é o Luke Dragney. Vou chamar carinhosamente de Luke. Seja jogando de ADC a favor do time soviético e tomando pressão na rota de baixo. Chutado pra debaixo da torre o Colossus com seu Dr. Mundo. Não foi suficiente pra ser alvejado. Faltou pouquinho. Gabriel fazendo seu trabalho, já fica sem mana? Conforme é esperado do Malcai já, né, Duke? Sim, o Malcai sofre muito com mana nos primeiros levels. Coisa que o mundo não tem esse problema, né? O mundo não usa mana, apenas cooldown, então a vantagem da rota agora ainda mais nas mãos do mundo. E a Baby Dog não erra, é uma escoxote de Luke. Está de script, com certeza. Script, com certeza, maravilhosa. Baby Dog, pro player de LOLzinho de rua, maravilhosa por falar em não erra. Consideramos aqui um erro, ou pelo menos uma perda muito grande da União Soviética. O retorno precoce da Ashe pra base, o Luke teve que retornar deixando a sua lane de baixo. Então tá perigosamente baixa em questão de XP. Começa a levar desvantagem a partir de agora. A LeBlanc também está baixa no mid. Invasão da Chivana ali no bote pro lado do Lissinho. Muito bem visto. A Chivana já foi identificada, penetrando essa jungle. Tem a cópia da LeBlanc justamente exportando essa Chivana. Agora gasta o Flash e o Esfúria pra evadir desse ataque do Mutante Alado, que foi deveras pelos picás. Muito bem jogado o Mutante Alado. Invadiu, roubou as galinhas e as pedras do Toscano. Ele nem entendeu o que tá acontecendo. Tá procurando ali, ué. Cadê minha jungle agora? Cadê minha jungle? O Toscano completamente em Nárnia. Teve sua jungle roubadinha BR. Demorou pra notar que a Chivana estava ali devorando o seu franguinho. Toscano, mais uma vez. Vai dar de frente pro Primo Panda. Level 5 contra level 3. Tomou o Ignite. Tem um pouquinho de escudo. Vai Toscano. Vai que é sua, Toscano. Leva o primeiro abate. Criminoso. Chama a polícia. Chama a polícia que o Toscano tá de Lissinho. O Primo Panda puxou a roda. Só precisou subir um pouquinho. Deu de cara com o Lissinho ali, level 3. Não teve nem muito esforço. O Ignite recombou perfeitamente. E o FB já está na mão do Primo Panda com o seu Zed. Tradicionalmente, depois das partidas... Quem se dá a mão dessa história é o LeBlanc. LeBlanc vai pra cima do Primo Panda. Já vem com avanço. Muito bom, né? A LeBlanc tem uma mobilidade. Tem uma capacidade ali de, como diz, misdirection. Ela distrai o oponente muito fácil. Cria cópias. É um personagem de veras interessante. E essa briga no top que é eterna, né? Um fica low no life. O outro fica low no mana. Ninguém mata ninguém. E aí? E é isso. E é isso. E é isso. Colossus, agressão. Pra cima do Gabriel. É agora. É agora, Colossus. Vai pra cima. Os dois muito baixos de life. Gabriel, vai mamar. Vai pra base. Vai de base. Flechou. Flechou. Escapou muito bem, Gabi Crime. Vai voltar pra base. Tá safe no safe no safe. Segurou o flech até o último segundo. Deu um flech através da pequena parede ali, esquivando do cutelo do mundo. Muito bem jogado pelo Gabriel, que já vai dar a volta à base agora. E a Baby Dog não erra. Esculpa o bot enquanto isso. Não erra, mas tá sendo muito bem defendida pelo Night Vision. O Luke, o Luke que usa o inquebrável bacana ali pra... O Luke não. O Night Vision tá usando o inquebrável pra proteger o Luke, que é a Ashe, nível 4. Perdeu tempo voltando pra base, mas não soube utilizar muito bem a vantagem da bot lane, uma vez que o Lucian também não está tão à frente em questão de nível. Chivana assolando o dragão, já tem aquela vantagemzinha. E aí deu mole, né? O time dos Estados Unidos, que não foi nem contestar, nem olhar o dragãozinho Baby Dog em perigo. Debaixo da torre, o Night Vision toma os hits da torre e flash pra salvar a vida. A agressão da União Soviética não dá em nada. A Branche conseguiu tirar o flash da Luke. Muito bem jogada agora pelo Night Vision, pelo Luke. Viram que o Lucian foi um base. A Baby Dog ficou sozinha na rota. E aí foi extremamente punida por não ter voltado junto com o seu AD Carry. E o Lucian tá voltando agora já com a vantagem. Já voltou com a espada GPC em suas mãos. Vantagem total na rota agora. Aí é brincadeira, porque a gente sabe do Lucian, da capacidade dele acertar vários hits em sequência. A espada GPC traz bastante dano. O Lucian do Toscano já se posiciona. Primo Panda rotacionando pra lane de baixo. E Sfuria é pego. Fora de posição. Dano conecta. Primo Panda leva o incendiar. Pode ser agora. Ah! Batido o Primo Panda! O abate a favor do Sfuria, que consegue fazer brilhar essa Libranc 1x1. Olha a bait bot com a Shibana. Dá em nada. Não deu em nada recuando. O Toscano tá por ali. É, tá por ali olhando as estrelas. Tá tirando suas férias. Já é espotado. Dois contra um. Opa! Rola o engage do Mutante Alada. É Shibana e Brown. Contra um pobre Lissin. Falou, Toscano! O que você tava fazendo ali, Toscano? Tá maluco? Famosa a Disney. Falaram pra eu organizar os heróis. Tira um pouco da pressão do bot, que a Ashe teve que dar o outro B, que estava muito low life. A Ashe tá muito atrás do Lucian. Muito atrás. Lucian que tá com 20 de farm à frente. É uma kill na frente da Ashe, em gold. Só vai aproveitando, vai recuar, resetar. O pessoal do chat tá falando de Estados Unidos e Irã. Leblanc, eu não quero brincar com coisa séria não, queridos. Deixa Estados Unidos e União Soviética, que é um negócio que já terminou há muito tempo. Eu não quero falar de coisa séria, de coisa triste. Vamos celebrar a vida. Vamos, sei lá, alegres. Vamos esquecer que esse tipo de coisa existe. Pelo amor de Deus. Colossus pra cima do Gabriel. Mais uma vez, low. Os dois têm possibilidade de abate. É o Colossus batendo na cacunda do Gabriel, dando aquele pescotapa. Por falar em pescotapa, conecta também dano. É o castigo pra cima do esfúria, mas não consegue o abate. A Leblanc tem toda a mobilidade pra sair do combo do Zed, né? E o Zed, basicamente, só tem uma paulada a cada par de minutos, correto? Sim, e tem as sombras também, junto com a skill dele do W, que ele consegue uma movimentação quase do mesmo range da distorção da Leblanc, um pouco menos. Mas tem a vantagem da Shuriken. Então, por isso que é uma skill matchup. E o interessante, na top lane, os dois, tanto o Mundo quanto o Mokai, fizeram o colete pinhoso. O colete pinhoso vai ter que dar armadura e... A aproximação do Toscano no meio leva muito dano. Já teve a sua rotação completamente estragada pelo Zed. É perigoso esse Toscano aí, vigiado na lane. e o Sfuria tomando a iniciação do Primpanda. Incendiar. Tomou! De todo o dano do Zed, é o combo. Parte do dano recebido. É liberado depois de alguns segundos. O Primpanda leva o abate pra cima do Sfuria, que já começa a perder a sua lane. É perigoso. Por falar em perder a lane, toma ali a centelha final da Baby Dog. Abate a favor. dos Estados Unidos. Falou! Luke, vai de base. Primeiramente, opa. Toscano, pra cima do botão de lixo! Eu não sei por que que veio lixo na minha cabeça. Talvez porque foi um engage lixo. Falou Toscano uma terceira vez. Já está fidando. Criminoso! Chama a polícia. Aí não, Baby Dog. Aí não, Baby Dog. Aconteceram nesse menu. Estava tão bem. Tomou da torre. Suicidou com esse dive louco. E o cronômetro maravilhoso usado pelo Brown debaixo da torre. Zenin tomou o abate do Mutante Alado. Fazendo uma bela rotação pra rota inferior. Mutante Alado com mais um kill. União Soviética vai construir a sua vantagem. Ultimate do Gabriel. Pra cima do Colossus. Embaixo da torre. Olha o dive. Do mundo. Pra cima do Maokai. Toma dano da torre. Também evitado pelo Colossus. Rotaciona pra baixo. É briga franca. Falou, Gabriel. Vai de base. Falou, Gabriel. Vai de base. Gabi Crime. Eliminado. Soladinho BR pelo Colossus. Se o Gabriel tivesse mana, ele não tinha mana pra nenhum. Se você tivesse mana, ele matava esse mundo anteriormente. Ele só tinha mana pra ult. E ficou por isso mesmo. E depois... Primo Panda pra cima do Colossus cobrando o abate do seu colega. Primo Panda claramente viu a jogada no top. E o Colossus demorou muito pra sair dali. Primo Panda essa partida fazendo algo que não fez no jogo passado com a Catarina. Que foi distribuir a vantagem dele na rota. Ele já conseguiu descer. Apesar de ter morrido. Mas ele desceu pra tentar ajudar. Ele foi no top agora. Conseguiu a kill. Tem engage. É Baby Dog novamente, né? É um bot. É um bot. Joga muito. Não é skill shot, como o Duke falou. Como o Duke nota muito bem com o seu olhar de águia. Essa rajada completamente no vazio. Pelo look. Novamente. A Baby Dog. Inquebrável. Evitando um pouco do dano. Não passa vantagem. Tá passando a perda. Sorte dessa S que ela tem um Brown. Sorte. Sorte demais. Tem o curar? Já vem um pouquinho de life de volta. Enraizados os dois. O Senin e Centelha Final pra cima deles. Expurgado da face da terra. O Luke só sobra o Brown. Com o Inquebrável. Não interessa. O dano é muito. E agora já veio o Mutante Alado pra cobrar. É a Sivana. Acerta dano. Vai, Senin. Castigado. Pra cima deles o Mutante Alado. Leva a Baby Dog pro caixão. Olha o dive. Não será agora. O Mutante Alado muito perspicaz. Evita o dive. Poderia ter tentado, mas seria um over extend bem louco. Cobrados. Cobrados no bote, mas o Lucian ainda sai inteirão. Quem não tá inteirão é o Toscano recebendo o engage do Zed no bote. Mas conseguiu correr. Engage completamente errado que passa no vazio. Temos ainda a vantagem da União Soviética. 7x5. Por falar em vantagem, a vantagem no topo é do Colosso que conseguiu abrir 1x0 no Gabriel. Mas ainda estão os dois gigantes com muito pouca vida no top. Não seria o caso de gankar repetidamente o top. Porque qualquer um que chegar aí e der um peteleco leva o kill, ô Duquezeira. Complicado, às vezes é da eval, mal o tais. 3x1 pra cima do Mutante Alado. Leva o engage. Primo Panda chega. O combi do Zed conectando. É o abate pra cima do Toscano. Já previsível. Mutante Alado sai dali. O Primo Panda re-engage. Pra cima do Sfuria. É a Leblanc. Tomando pressão pra debaixo da torre. Consegue levar o abate. E Senin cobrando de volta pra cima do Zed do Primo Panda. Dois abates a um a favor da União Soviética. Caramba, que loucura tá esse jogo. Não para nenhum momento. Ninguém reseta. Fica todo mundo ali brigando ainda. É a rinha dos brunzes. Tem briga o tempo inteiro. Pega fora de posição. Baby Dog explodida pelo Mutante. Mais uma vez. Congelada pelo Brown. E aí teve 3x2. Vantagem na União Soviética. Mais uma vez. É briga o tempo inteiro. Não para. Não tem um intervalo pra respirar. Pego atordoado. Fora de posição. O Senin com o Dive. O Luke consegue. Mas o abate acaba eliminado também pelo dano da torre. E olha os dois Colossus no top. Acaba eliminado pela Mandioca. Tropeçou na Mandioca, Colossus. Que isso, meu amigo. Se controla. 1x1 no top. Gabriel vs Colossus. Gabriel muito ligado. Ainda mandou um cagada no chat. Que nem ele acreditou que fosse matar o mundo com essa Mandioca. Mandioca tá bufada. Nerf a Mandioca. Muito bem executado, Gabriel. Aquela briga no bote. Meu Deus. A Chivana tem 2.500 gols na bag. Ele não volta pra base. Ele vai voltar pro jogo. Um monstro. Mais do que ele já tá. Mas é aquela coisa. Se você guarda o dinheiro... Tem gente que gosta de guardar o dinheiro embaixo do colchão. Entendeu, Dudu? Sim. Sim, sim. Queridos do chat, vocês vão escolher os quatro destaques da partida pra sofrerem uma votação depois sobre o criminoso do jogo. Então, fiquem de olhos abertos aí em relação aos melhores e piores momentos pra vocês votarem no criminoso do jogo enquanto a gente organiza a terceira partida do LOLzinho de rua. Vem os pings em relação à rota inferior. Olha o Primo Pando descendo. Tá descendo. É o Zed. Toda vez que ele vai lá ele consegue bons abates. O Night Vision não quer saber. Vai pra cima do Lucian. Consegue o atordoamento por pouco. Acaba eliminado antes do Primo Pando descer. Vai pra cima do Baby Dog. A câmera me trolando aqui. Tem gank no top. É pra cima do Colossus. É aquilo que eu falei. Fica com o lá de baixo. É aquilo que eu falei. É friquinho pro mutante alado. Não aconteceu mais nada no bot. Além do abate pra cima do... Do Lucian. Foi o Lucian? Não. Conseguiu o seu vivo. Matou a Ashe. Matou a Ashe. Mas agora pra cima do Lucian. O Lucian acaba tomando o revés do Primo Pando. O contra-ataque a favor dos Estados Unidos. Consegue tirar a desvantagem ali de um killzinho. Enquanto isso a torre do top vai caindo a favor da União Soviética. Muito bem jogado. O Lucian usa muito bem o personagem. O Kaito bem ali. O Primo Pando executou. Tá complicando demais essa bot lane. O jogo tá ficando nas mãos da Shyvana e do Malky. O meu jogo reiniciou. Eu acho que eu tô na tua frente agora, Ogro. Na minha frente? Aqui tá 16 e 16. É porque meu jogo fechou. 16 e 16. Ah, então tá bom. Dá um segundo. Então está bom. Toscano puxando a sua lane. Precisa de recuperar um pouquinho do seu farm e nível. Tá tudo bem? Esse lecinho eu tenho a impressão que vai voltar pro jogo e muito forte. Com certeza. Aliás, quem era pra estar muito forte ganhando a sua lane é o Sfuria, que acabou sendo espancado pelo Primo Pando. A vantagem do Zed é de dois níveis. E aí, Duquinho? O Nielson... Mas essa vantagem do Zed... Isso é o que é o complicado do LoL. Era uma skill matchup. A rota é na eminência, tanto pro lado quanto pro outro. O momento que o Zed pega aquela kill no Toscano ali na Diago level 5... O que é o Sfuria pra cima do inquebrável do Brown? Agora tem a reunião de personagens embaixo da torre do meio. Ultimate do Primo Pando utilizada, deletada a Baby Dog. Hoje não. Vantagem entre a União Soviética, que agora pressiona a torre do meio. A janela que o Primo Pando teve ali pra executar a Baby Dog foi de um segundo e ele viu a janela e conseguiu executar perfeito o abate. Pegando aqui o em cima da suporte da... O que você ia falando antes de eu te interromper? Desculpa. Que o Zed pegou a vantagem em cima do Toscano level 5 na Diago. Aquela kill mudou o jogo completamente pra ele e ferrou um pouco o escuro. Ele ainda não conseguiu voltar muito pro jogo. Senin pra cima do Luke. É ADC contra ADC. O Lucian tem a vantagem em nível e chega o mutante alado com a sua Chirvana nervosíssima. Agora é coisa de deixar a mobilidade do Senin menor. Não teve nem chance o Lucian, né? Não teve a mínima chance. Foi explodido. Não. Não. É o que a Chirvana AP faz. É isso. É, exatamente. Ela chega, cospe, vai embora e te mata e vão buffar esse personagem no próximo patch. Do que? Vamos cuspir uma coisa aqui. É... União Soviética. É... Vamos cuspir uma coisa aqui que é o seguinte. É... A Rússia. De novo o Primo Panda pra cima da Baby Dog no meio. Utiliza a setelha final, mas não é efetiva. Mais um kill pro Primo Panda. Meu Deus do céu, Baby Dog. Aí já tá ficando feio. Veja só. A União Soviética tem a vantagem em número de abates. Porém, a bot lane dos Estados Unidos fez um trabalho melhor com o Lucian e com a Baby Dog de Lux. Com certeza. E aí? O que que pesa mais? Os abates da League Game ou o late game do seu ADC que teve uma lane melhor? Depende muito em quem tá na vantagem. Olha o tamanho dessa Chivana. Ela bota qualquer um pra correr. E a vantagem claramente do time da Rússia tá na mão dela. Da Chivana e do Primo Panda. É. A Chivana... Se o... O Mutante Alado consegue executar uma bolt... O Mutante Alado já consegue um abate pra cima da LeBlanc. Do Isfuria Toscano também lutando. Pra cima do Night Vision. Double kill pra Chivana que o Duquinho falou que tá gigante. E coloca qualquer um no bolso. A famosa Chivana P do Mutante Alado. Essa tem história. É isso. O jogo tá... Se não der um jeito nessa Chivana aí, o jogo tá bem encaminhado. Qual é o truque? Quase três minutos. Dá o caminho da pedra, Zuki. O que que tem que fazer pra parar essa Chivana? É item? É focar? É split push? Qual é a estratégia do Kizu? Me dá aqui alguma coisa pra eu poder trabalhar porque os Estados Unidos não tão mal no jogo. Olha só. Eles têm que acreditar muito. Olha só. Tá vendo que não tá mal no jogo? Nossa, mas o dano do Primo Panda foi muito forte. Que entrou na Ultimate pra levar o Senin também pro caixão. Eu pensei que tinha sobrevivido. A Baby Dog deu a curinha dela ali. Mas não foi suficiente. Mesmo com o curar não foi suficiente. Zed tá muito forte. E esse é o grande problema. O Lúcio é um AD Carry. Ele morre rápido. Ele é squish. Mas ele também mata fácil. É um Zed, mas Chivana é difícil dele conseguir bater. Ele precisa que o time dele consiga parar o Zed e a Chivana pra ele poder causar o dano necessário. Só que ele tem um Lissin, Malhe Blanc. Não são personagens bons pra isso. O mundo não tem controle de grupo nenhum. Ultimate do Malcai, do Gabi Crime, utilizado. Vem Mutante Alado pro combate também. Enraizado o Colossus. Aí não tem chance nenhuma porque o Mutante Alado chega com muito dano da Chivana. Tem regeneração do Colossus. Tá tancando bastante dano. Não cai. Não cai. Incrível. Esse Colossus tanca demais. Tá ignorando completamente os ataques da Rússia. Vai Colossus. Vai ficar vivo. Toma um gank. É dois contra um desde lá de cima. Até o meio do rio. Tancou muito, mas acaba eliminado. O mundo é incrível. Mesmo com o corta cura do Malcai. Fica um bom tempo na cabeça dele. Ele se cura muito. E quase sai vivo. Se o time estivesse por ali por perto. Conseguiria cobrar. Porque a Chivana já tinha perdido. Grande impacto dela no jogo. Que é a ultimate dela. A make a Chivana não faz nada sem ultimate. Então é o momento que o time dos Estados Unidos tem que aproveitar. É quando a Chivana não tem ultimate. Por exemplo, agora seria um bom momento. Só que todas as rotas estão puxadas. E solado. E solado. Que merda, meu celular. Ô mãe, para de me ligar, mãe. Agora não. Agora não. Depois eu falo com ela. Eu amo a senhora. Vou falar em mãe. Vem a mãe de todos aí. A Chivana. Meu Deus. É dois tapas. É dois pescotapas. A Chivana não está nem cuspindo fogo mais. Ela tem fogo nos olhos. Ela tem fogo nos olhos. Nos punhos na boca. Gabi Crime. Com o enraizamento para cima do Colossus. A câmera não mostrando porque a Chivana acaba eliminada pela torre. Quem pega o abate é o mundo. E aí o Colossus volta para o jogo. E aí o Colossus volta para o jogo. São dois abates no colo do Colossus. Inclusive um saco enorme de dinheiro. Posso dizer que o Colossus pegou o saco do Mutante Alado. Nossa. Colossus agora mostrando o poder do mundo de não morrer. Conseguiu mais 1.500 de gold no bolso agora. Vai fechar. Já fechou na verdade. Vai fechar por exemplo. Eu nem sei como ele vai fechar agora. Ele está ferrado. Primo Panda com mobilidade para cima do Baby Dog. Novamente a Suprema. E aí ignora completamente qualquer tipo de rengage. O Primo Panda para cima do Toscano. Também com o segundo abate. E agora Toscano vai cair ou não pode? Espúria combatendo. Será que vem abate? A câmera me trollou um pouco. Teve abate do Espúria sim. Para cima do Primo Panda. E o Luke dando o dive para cima do Lucian. Conseguindo também um abate a favor dos Estados Unidos. Está muito ousado o Zed soviético. Acabou punido, mas levou dois kills para a base. Muito ousado. O time da União Soviética está fazendo esse jogo um verdadeiro... For Putin! Personalizado. Porque poderiam já ter feito battle. Eles estão com pressão em todas as rotas. Por outro lado o Lucian está sozinho. Não está jogando mais com a Baby Dog. Eles separaram muito no jogo. Eles não podem fazer isso. Tem assassino do outro lado. E está jogando muito bem o Primo Panda. Punindo sempre o posicionamento. Principalmente do Lucian e da Baby Dog. Sempre que estão sozinhos. E ele está lá. Opa! Uma kill aqui. E ainda levou duas antes de morrer. Então ele está na vantagem ainda. O jogo está muito atrás. E eles vão fazer o quarto dragão nesse exato momento. Posso te pedir uma coisa? Ah, até 10. Fala Squish. Squish? Squish. Olha só que gostoso. É Squish. Squish. Squish do Carioca. Meu Deus do céu! Que isso, mutante alado? Ignorante! Aquilo ali foi uma baforada da Shibana que pegou dois campeões. Acabou eliminando completamente da face da Terra o Sfuria. Ainda tirou metade da vida do Senin. Ignorante! Ignorante! Eu tirei aqui da briga no top porque não quero ver briga de tanque. Vou falar em tanque. Chega lá o Primo Panda. Tchau, tchau Colossus. O máximo que ele vai poder fazer é correr infinitamente como já fez. E está fidando, hein, menino Colossus. Estou vendo isso aí. Chama a polícia! Muito dano. O Zed está muito forte. A Shibana está muito forte. Eles vão carregar esse jogo. O Malcai está fazendo dele. Tá lá tancando. Vem cá, bate aqui no pai. Eu vou ficar puxando aqui. Se eu vou ter que vir aqui me parar. Se não vou levar tudo. E precisar de dois no mínimo para me matar. Então está tranquilo. Mais um espaço para fazer o Baron. A equipe vermelha não faz. O mutante alado está brincando no mapa. Ele não quer que o jogo acabe. Ele quer ficar 30 barra 1 nesse game. Junto com o Primo Panda. Estão fazendo um split ali mais ou menos 1, 3, 1. Tirando o Zed. A Shibana está sozinha no botão. Ninguém inicia em cima dela. Olha só. Ninguém inicia. Está puxando. Vem o Zed. Agora sim, o Primo Panda para cima do Esfúria. Tem o seu dublê. Acaba não tomando a iniciação. E é uma duplinha fazendo o Baron ali. Bem de boas. Top e o bot estão puxados, né? A rota. A gente é levado a falar rota superior e rota inferior. Ou trilha. Ou lane. Lane, né? Lane pode também. Ó, baby dog. Mais uma vez com a iniciação do Primo Panda. Um ultimate. Aí é covardia, Primo Panda. Tem que banir mais um abate para o Zed que já está com 11 kills no jogo. Senin capturado. Luke para cima dele. Vai ter dive. É o dive do Mutante Alado com a Shibana. Ignorante. Ignorante com mais um abate. Zed para cima do Toscano. Primo Panda com mais um abate. O Toscano não conta. É carta branca. É free kill. Mutante Alado vem para cima da Leblanc. É o Colossus. Está sozinho. Agora que vai pegar. Será que é o dano do Mutante Alado? Ou a resiliência do Colossus que vai permanecer. Não está nem aí. Vai para o dive. Shibana com cuspe de fogo. Colossus regenera bastante vida. Está contra três. Aí não, Colossus. Aí é o crime. Contra três, Colossus. Essa torre vai cair. Vai ter engage. O Night Vision trancando o Colossus fora de posição. Contra três. Novamente. Acaba preso. Acaba derrubado. Mais uma kill para o Mutante Alado que já tem 12 na carteira. Esse jogo aí está muito encaminhado já para a equipe da Rússia. Os Estados Unidos já não conseguem fazer absolutamente nada contra essa Shibana. Contra esse Zed. Está bem encaminhado essa partida. Rússia enraizada. Pego fora de posição. Erro skin shot. A Baby Dog. É o Gabi Crime que está pego. Tosqueno! Que belo chute, meu amigo. Salvando por enquanto a vida do Gabriel. Passa a centelha final. O Tosqueno teve que ir buscar o kill que ele mesmo estava jogando para fora da base. Chama a polícia, Duke? É, pode prender essa levante aqui em cima de um Brown e de uma Ash com dançarina fantasma. Opa! Aí chega o Colossus para a brigaria. Night Vision protegendo. Inquebrável. O Primo Panda. O Primo Panda tem um potencial de kill muito alto. É um Brown ali sustentando o dano, mas está praticamente sozinho. Agora sim vem o Mutante Alado. Agora vem o potencial de dano. Agora vem o kill. O Mutante Alado está enfurecido. São 14 kills para o Zed. São 14 kills para o Mutante Alado, a Shibana. Está batendo demais. É agora para finalizar o jogo. Agora é para ir para o abraço. O Mutante Alado, ele vai para a fonte. Ele não quer nem saber. Não quer destruir o Indubidor. Não quer saber de torre. Vai para o Nexus. Vai para o Nexus. Aí brincou. Aí rolou. Aí rolou GG. Aí rolou chat. Aí rolou conversinha. É, o Brown acaba batido, né? Podia passar sem essa, mas o Mutante Alado está muito confiante de que os Estados Unidos não podem voltar para o jogo, Primo Panda para cima do Zenin tentando mais um kill. Aí estão buscando kill. Estão brincando de aumentar os números. É o típico daquela ranqueada, daquela jogatina alternada, mas é a União Soviética que vem para o abraço, que vem levantando as mãos, que vem exibindo seus louros na vitória. São dois campeões apenas na base, mas são dois campeões que vocês não conseguem bater. Não consegue uma ova. Não consegue uma ova. É o abate a favor da Baby Dog com a centena final. O Mutante é pego. Toscano jogando para longe acaba eliminado. O Baby Dog também cai. Aí você está dando de graça para o Mutante Alado que tem regeneração de vida. Vai para cima. Consegue mais um abate. Esse é o Colossus que não consegue derrubar. Mas o estrago está feito. Luke versus Nexus. O estrago está feito. A União Soviética vem para celebrar a vitória 41 a 20. É a vitória da União Soviética. A União Soviética vem para celebrar a vitória 41 a 20. A União Soviética vem para celebrar a vitória 41 a 20. A União Soviética vem para celebrar a vitória 41 a 20. A União Soviética vem para celebrar a vitória 41 a 20. A União Soviética vem para celebrar a vitória 41 a 20. A União Soviética vem para celebrar a vitória 41 a 20. A União Soviética vem para celebrar a vitória 41 a 20. Obrigado.